O Lula, né, disse que é um absurdo e que ele gostaria de rever a nossa legislação em que você, a população, pode ter acesso a um voto de um ministro do Supremo, né, ou seja, a população sabe como o ministro vota, né, ele acha isso um absurdo. A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Por quê? Ele tá vivendo agora, né, obviamente tudo que o Lula faz é em benefício próprio, não existe visão estrutural de país, é benefício próprio, não existe preocupação com legado, é vamos resolver, vamos nos resolver aqui agora, vamos fazer pra nós o que é nós e é isso aí. Então ele quer proibir a população a ter acesso aos votos dos ministros do Supremo pra que os ministros não sejam hostilizados, não sejam criticados pelas suas decisões. Primeiro ponto fundamental, nós estamos numa democracia. O ministro Flavio Dino espalhou a notícia falsa de que nos Estados Unidos você não sabe como o ministro vota, você sabe, você lê, inclusive, o voto dos ministros. E nós temos uma referência na Suprema Corte dos Estados Unidos. E delibera exatamente assim, ela delibera a partir dos votos individuais e é comunicada a posição da corte, e não a posição individual desse ou daquele justice nos Estados Unidos. Então é uma mentira, tentando fazer um paralelo. Engraçado, né? Os Estados Unidos é sempre vilão, imperialista, é um inimigo do Brasil pras esquerdas, pro PT, mas na hora de utilizar como salvaguarda pra um exemplo, né? Ah, tal coisa é feita nos Estados Unidos, nós podemos fazer aqui também. Aí serve, né? Quando serve a conveniência deles, aí os Estados Unidos transforma-se, de repente, numa referência. Mas, além disso, eles foram capazes de fazer nesse caso, que é uma mentira pura e simples. O Supremo americano funciona, né, em grande medida em relação à transparência de votos de ministros, da mesma maneira que o nosso Supremo funciona. Você censurar, você negar a população, o acesso aos votos dos ministros, é você empobrecer o sistema jurídico e você dar um golpe na democracia. Porque se o ministro, ele pode, muitas vezes, ter um papel contramajoritário, ou seja, de garantir direito de minorias, de garantir o direito de quem não tem maioria o suficiente pra fazer com que seus direitos constitucionalmente garantidos sejam efetivados por meio do governo. O judiciário tem esse papel, sim, contramajoritário, de impedir se a maioria decide. Que quer, olha, vamos agredir, votar um projeto aqui pra polícia chegar lá e agredir determinado grupo de pessoas. Não pode. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Mesmo se a gente aprovasse uma PEC, isso seria inconstitucional. E é papel do Supremo, mesmo que a maior parte da população defendesse e agredir um grupo de pessoas, o Supremo tem o papel de garantir o direito dessa minoria de pessoas, que mesmo não sendo maioria, mesmo se for aprovada uma PEC inconstitucional, tem com seu direito à vida e sua integridade física, né? É inegável que existe esse papel. Agora, faz parte do fardo também de ser ministro do Supremo lidar com votações impopulares. Não da mesma maneira que nós parlamentares, porque nós estamos, digamos assim, nós prestamos concurso público a cada quatro anos, prestamos contas, né? Claro, a gente presta durante os quatro anos, eu pelo menos presto, né? Eu não falo pelos outros deputados. Mas eu presto durante os quatro anos. Mas é no ano da eleição que você tem a sua prova, né? Que você tem o seu teste e que você tem que dar mais explicações sobre o seu mandato inteiro, que você vai pra rua e tá sendo questionado o tempo todo, né? E é natural que isso aconteça com políticos. Ministros do Supremo, primeiro, eles não teriam uma imagem tão ruim se eles não se metessem nos assuntos que são do parlamento. Aí o desgaste e o debate ficaria todo pro parlamento, pra representação da sociedade. O exemplo mais claro de tudo isso é a discussão que se tem agora sobre a lei de drogas. Não interessa se você é a favor ou se você é contra a legalização da maconha, por exemplo. Essa é uma discussão que precisa ser feita no parlamento. É uma escolha política. Não está se discutindo a violação de uma cláusula pétrea, de um direito, de uma garantia fundamental de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, de uma minoria que tá sendo oprimida por uma maioria. Não. Criminalizar ou não as drogas é uma escolha política. É uma decisão que envolve valores, que envolve discussão de políticas públicas, que envolve números técnicos pra saber se funcionou ou não funcionou. A lei pode ou não pode ser melhorada? Em que ponto pode ou não pode? O que os números dizem do que acontecia antes da lei pra depois da lei? Qual que é a escolha moral que a sociedade faz? Porque o Código Penal também tem muito embasamento moral. Há muito de dogma, há muito de coisas que são dogmáticas. E aqui eu não tô falando no sentido pejorativo, não. Tô falando pelo contrário. No sentido necessário, é necessário que uma sociedade tenha dogmas que são a base dos seus valores morais, que vão pautar discussões, inclusive em relação a drogas e a todas as outras coisas que são discutidas no Código Penal. Tem sociedade que aceita... Vamos dar um exemplo mais banal, pra ficar mais simples. Sociedade que aceita topless. Você pode fazer topless na rua, que não vê a nudez na rua como um problema. Tem outras sociedades, como a nossa sociedade é a sociedade brasileira, que, em sua grande maioria, repudia isso. E é uma escolha moral da sociedade tornar isso crime. Manter isso como crime, o atentado ao pudor como crime. E é uma escolha política, e é papel do parlamento. Mas o Supremo, não. Ele quer se meter e legislar em tudo, inclusive em matéria penal. O que é mais perigoso, o que é mais perigoso... Montesquieu, no livro do Espírito das Leis, que eu sempre recomendo, ele diz o seguinte, o poder mais terrível é o poder de julgar. Por isso que Montesquieu, ele defendia tanto o intituto do júri. Porque ele dizia, primeiro, que o juiz tinha que ser, tinha um papel menor. Ele não colocava, inclusive, ele não colocava, em papel de igualdade, o judiciário com o executivo e o legislativo. Ele colocava o executivo e o legislativo em pé de igualdade, e colocava o judiciário como um poder menor. Por quê? Porque ele dizia que o poder mais terrível é o poder de julgar. É você decidir o destino de uma pessoa. Se uma pessoa vive ou morre. Se uma pessoa tá livre ou tá solta. Por isso que ele defendia tanto um instituto que é muito usado nos Estados Unidos, mas pouco usado no Brasil, que é o do júri. O júri popular. Você ser julgado pelos seus pares. Você não ser julgado por uma pessoa que tá acima de você, abaixo de você. Não, você ser julgado pelos seus iguais. Claro que, em certa medida, essa é uma ideia utópica. Mas é a argumentação dele de que o poder de julgar é um poder terrível, é um poder mais complexo e que mexe mais com a cabeça e com a vida das pessoas do que o legislativo executivo, é um diagnóstico, na minha avaliação, completamente correto. E o ministro do Supremo precisa, sim, também, nos autos, no processo, prestar contas do porquê que ele tomou aquela decisão. E é direito da sociedade conhecer o fundamento do voto. E, inclusive, é enriquecedor pro mundo jurídico ler os votos vencedores e os votos perdedores. Inclusive, eu, como parlamentar, leio acórdãos e votos de ministros do Supremo e do STJ pra ter como base aquilo que acontece na realidade, o que é aplicado como jurisprudência, porque a realidade muda e a realidade é mais rápida do que a lei. Então, muitas vezes, você tem uma mudança de jurisprudência que sinaliza pra necessidade da mudança de uma lei. Ou seja, olha, a realidade está mudando e essa lei que nós estamos aplicando já não tá mais funcionando, já não é mais aplicável pros dias de hoje. E aí, a jurisprudência vai indicando essa mudança. Eu leio a jurisprudência, eu leio os votos pra embasar, você vai ver nas justificações dos meus projetos de lei, muitas vezes tem decisões do Poder Judiciário que eu coloco, olha, isso aqui tá acontecendo isso no mundo jurídico com a lei atual. Por isso a gente precisa mudar essa lei. Daí a importância de você ter acesso aos votos, não só a tese que o Supremo fixou, mas também o voto do relator, quem acompanhou, quem não acompanhou, quem abriu divergência, o porquê abriu divergência, tudo isso se perde. Se você não der transparência aos votos dos ministros. Aliás, é engraçado, né? O Lula faz essa defesa de que os ministros não podem ficar impopulares, não podem sofrer desgaste, não podem sofrer exposição. Mas os próprios ministros do Supremo adoram sair por aí, né? Em palestras, em eventos pra expor opinião política, ou em congresso da UNE, em evento com caráter político ideológico, ministro do Supremo participando, discursando. Quantas vezes a gente não vê, né, o arrepio da lei da magistratura, que proíbe esse tipo de postura, mas que o Supremo não aplica pra si mesmo, porque entende que tá acima da magistratura. Quantas vezes a gente não vê ministro do Supremo falando sobre casos que podem cair no colo deles? O que, segundo a Lomã, para os juízes mortais, não os ministros de cortes superiores, é ilegal. Ou sobre casos que eles estão relatando. Ou antecipação de voto em entrevista. Isso, meus amigos, tô mais uma vez repito, tô em Israel. Se o ministro da Suprema Corte faz isso aqui, no outro dia ele tá fora. Acabou, acabou a vida dele. Assim como acontece na Suprema Corte dos Estados Unidos, nas cortes constitucionais da Europa, no Japão, é isso que acontece em país sério. Só no Brasil que você tem ministro do Supremo querendo ser superestrela, dando entrevista pra lá e pra cá, e não se manifestando no papel, na letra, nos autos, né. Você tem disputa de popularidade aqui de ministro do Supremo. Isso não tem o que acontecer. Mas aí tá a grande hipocrisia. Cristiano Zanin começou a dar votos, que incomoda a esquerda progressista, a esquerda identitária que apoiou o Lula. O Lula, incomodado com as críticas contra a nomeação dele, quer tornar secreto o voto. Ou seja, não se trata aqui, o Lula não tá preocupado com os ministros do Supremo. Ele não tá preocupado com o desgaste das imagens dos ministros do Supremo. Ele tá preocupado com a própria imagem. O Lula tá pouco se lixando. Se o ministro do Supremo é xingado na rua, é hostilizado na rua ou não. O Lula quer saber do dele. Ele quer parar de ser criticado pelos votos dos ministros que ele indicou. Ele quer se preservar. Não é sobre preservar os ministros. Ele tá utilizando o Supremo como escudo pra uma agenda pessoal, pra uma agenda própria. E isso, meus amigos, eu garanto pra vocês. Isso eu garanto pra vocês. Eu tenho 99% de certeza. 99% de certeza. É óbvio, vou deixar 1% porque política a gente sabe como funciona. Mas eu tenho 99% de certeza que se ele mandar esse projeto pra Câmara dos Deputados, não vai passar. E tenho 100% de certeza que se passar, não vai ser com o meu voto. E vai ser com eu utilizando todos os instrumentos de obstrução do regimento, que de regimento eu entendo. Entendo? São poucas as coisas da vida em que eu tenho grande profundidade. Regimento é uma delas. Então, não vai ser uma batalha fácil. Não vai ser uma guerra fácil se o Lula quiser mandar esse projeto pra Câmara dos Deputados. Porque a gente vai brigar e vai obrigar eles, se quiserem votar e aprovar e construir maioria, vai ter que obrigar a deputada a ficar no plenário de madrugada, porque a gente vai obstruir. A gente vai estar lá. A gente vai atrapalhar. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes. Tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal. Então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho também pra você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete. É a revista do Movimento Brasil Livre, que ó, tá linda e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui ó, uma folhadinha pra vocês, pra vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional. E pra você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição pra você receber a Valete bonitinha aí na sua casa com artigos de gente muito inteligente pra te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a Revista Valete, que ela tá muito boa. E toda semana, todo mês, a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.